Nesses sanguinhos É bem assim aqui no sul do meu país Perro de touro em rodeio Cavalo e todo feliz Toque essa gaiça, gaiqueiro O Rio Grande pardou Desse pedaço de chão Que o Deus velho abençou Enquanto o ronca cordeona Nos dedos de um tocador Revive a alma da história No carrão de um dançador E nas bailantas e dançar que amanhecer É na madeira Esse arroba um bem querer Os verdes campos comem aqui Desse rincão Mulher bonita e parceira Churrasco e bom chimarrão Toque essa gaiça, gaiqueiro O Rio Grande pardou Esse pedaço de chão Que o Deus velho abençou Enquanto o ronca cordeona Com os dedos de um tocador Com os dedos de um tocador